Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao IGTV. Mariana Torres aqui com você. E no IGTV anterior, né, eu vou caçar um nome pra falar. No programa anterior, no quadro anterior, me ajudem a pensar no nome. Eu tava falando sobre, terminando a fala sobre a necessidade, assim, não necessidade na verdade, né, mas é a intenção de como o Criador capacita seus escolhidos, né. Então, quando você olha pra trás e você consegue enxergar no hoje, né, então, quando você volta lá no passado e consegue olhar pro presente e ver as grandes modificações que você passou na vida por conta dos processos dolorosos e traumáticos e a pessoa que você é hoje, você avançou. Você realmente foi um capacitado por Deus e provavelmente um dos grandes escolhidos pra ele, porque você tem ressignificações, você trabalha os sentimentos densos, sentimentos tóxicos, sentimentos negativos, pesados e conseguiu transmutar ele, transformar, né, em sentimentos bons, em sentimentos puros, sublimes. E isso é uma capacitação. Então, quando eu disse que eu me sinto capacitada, manuzinha linda minha, o anjo, vem aqui, vem. Não fica aí, ela quase derruba a minha cama. Então, quando eu digo que eu me sinto capacitada, é porque a cada dia eu consegui avançar dentro do meu processo de melhoria contínua. Então, todos os dias eu me sinto na necessidade de estar e ser melhor, tá. E isso me faz bem. Não é uma obrigação. É algo que tá dentro do meu processo de autoconhecimento. É algo que valida quem eu sou. É algo que melhora quem eu sou. E isso como filha, como mãe, como mulher, como ativo, como ser ativo na sociedade, né, como, aí me fugiu a palavra, ativista. Como ativista, como ser humano, como ser espiritualista, como filho do Criador. Então, em todas essas áreas, eu tento sempre olhar pra dentro de mim, ver o que que não tá certo e vou pro próximo nível, tá. E é isso, é esse convite que eu faço pra você. Você só vai chegar, essa é a Manu, gente. Você só vai chegar no seu próximo nível quando você entender que o autoconhecimento te capacita pra isso. E o autoconhecimento, ele se dá por dois caminhos, ou pela dor ou pelo amor. Quando é pela dor, são as situações e os processos traumáticos que você passa na vida. A princípio, eles te arrebentam. É ruim falar isso sorrindo, mas é fato. Eles te dilaceram. Eles te destroem. Eles te dizimizam. Dizima. Eles te dizima. Esquece a palavra, né? Dizimar. E pra você se tornar uma pessoa melhor. E não é legal esse caminho. Não é. Mas quando você ressurge como a Fênix, quando você sobe das cinzas, você vê que era o melhor caminho. Não. Não era o único caminho, mas era o caminho que tinha que ser pra você. E você consegue ter um salto quântico de consciência. A tua consciência amplia de uma maneira tão grande e rápida que você entende o porquê de tudo isso, tá? E isso tem um sentido maior na sua vida. Eu não sei qual é esse sentido maior. Se você se tornar uma pessoa melhor somente, ou um melhor profissional, ou um melhor contribuidor, enfim. Mas é algo muito melhor. Que vai impactar outras coisas ao seu redor. Ou sejam vidas, animais, pessoas, o globo, enfim. De alguma maneira isso vai te impulsionar pra ir ativar a tua missão aqui. Como ser individual, como ser espiritual, como ser humano, tá? E esse é um caminho que eu não recomendo, embora seja o caminho que eu passei. Porque na época não tinha outra alternativa. Na época que eu passei por esses caminhos, que foi... Ai, foi... Foram várias épocas que foram coisas muito ruins. Mas uma em principal foi logo aos meus 23, 24 anos. Eu não tinha tanto acesso à internet. As coisas, no fundo, eram assim, né? Naquela época acho que o celular era daquele azulzinho que todo mundo tinha. Que eu também tive. Que não tinha internet, essas coisas. Era pra passar mensagem, era pra ligar. Então a gente não tinha muita facilidade. Como tem hoje, assim, canais e canais e canais. A gente teve um avanço tecnológico muito rápido. Hoje tem muitos canais com muitos conteúdos. Esse aqui é um. Aonde que eu poderia entrar e falar, Ah, eu preciso de tal informação. E você encontrar uma pessoa falando da mesma dor, falando da mesma coisa. Mostrando o caminho pra superar. Não tinha e hoje tem. E não é desculpa que isso é só pra quem sabe mexer. Não. A tecnologia veio pra todos. Então quem se adaptar, quem buscar ressignificar, quem buscar realmente as mudanças que precisa, vai ser muito beneficiado com a tecnologia. Independente da idade. Agora, quem se prender a desculpas, a coisinhas, as detalhes. Que, ai, não sei, não é pra mim, eu sou burra, eu não consigo mais. Vai ficar no passado. Isso é fato. Quando vocês fazem essa escolha, você continua insistindo no caminho da dor. O caminho do amor, ele requer muita disciplina. Ele requer concentração. Ele requer foco. Ele requer compromisso, comprometimento com o que você tá fazendo. Ele requer determinação. Pra você fazer o que você tem que fazer. E quando você assume todos esses elementos e fala, sim, é esse caminho que eu vou seguir. E tem, as orientações, elas vão lhe sendo dadas. Assim como no caminho da dor, as circunstâncias vão sendo lhe apresentadas. No caminho do amor, as lições, né, vão sendo apresentadas pra você. Seus aprendizados também vão sendo apresentados. Mas é de uma maneira leve. As pessoas certas, os gurus, os seus mestres vão aparecendo, vão te dando toques, dicas. Sabe? A vida vai se abrindo como um leque pra você. Quando você escolhe o caminho do amor. As coisas vão saltitando na sua frente. Você faz... Foi assim pra mim como coach. Coach, eu tava num momento da minha vida que eu virei. Isso eu falei, eu não aguento mais. Eu quero me encontrar profissionalmente. Eu tô cansei de dar cabeçada. Eu já tinha ganhado três bolsas de estudo na universidade. Eu não sou formada hoje, né? Porque eu não tenho competência, capacidade, não, gente. Eu ganhei três bolsas de estudo. É porque em nenhuma área me apeteceu. Nada me fazia feliz. Eu falava, não, 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 não. Não é isso. E, de repente, sentada na frente do computador, eu... Meu Deus, o que eu falo? Aí, pum. Um comercial de coaching. Naquela época, em 2012, foi quando eu fiz a minha primeira formação. Não era tão, assim, né? Amplamente divulgada. Não tinham tantas escolas como tem hoje. Não tinham tantos coaches como tem hoje. Então, quando eu vejo esse pessoal falando com essas matérias de que, ai, coach, charlatanismo e tal, eu acho que existem pessoas específicas pra ser coach. E existem pessoas que precisam passar pelo processo de coaching e, no meio, se acabam se atrapalhando, fazem a formação achando que querem ser coach. Existem pessoas que fazem coach pra seguir outras áreas e outras carreiras e aplicar o coach dentro dessas áreas, dentro dessas carreiras. Mas é válido. Agora, essas pessoas que nasceram pra ser coach, você vê que elas se destacam no mercado. É natural. Elas ajudam com uma naturalidade, com uma facilidade maluca. Porque nasceram pra isso. Enfim, nesse momento eu me encontrei. Então, quando eu escolhi o caminho do amor, as coisas saltitaram. Encontraram o coach foi assim. Abri, pum, tá lá. Opa, como é que faz? Ai, será que eu consigo? Eu não consigo. Pum, vou fazer, não quero saber. E a minha vida se apresentou pra mim dessa maneira no caminho do amor. De me autoconhecer, de me empoderar, de ressignificar as minhas crenças. E é do caminho doador. Eu ainda vou ter muita oportunidade aqui de comentar com você como foi o caminho doador. Mas é do caminho do amor é essa. Então, hoje eu ofereço, por exemplo, o meu desafio da autoestima. A 18 reais, as pessoas... Oi? Não é que eu não estou valorizando o meu preço. Mas é porque eu quero acabar com qualquer desculpa que me passa. Aquela pessoa de que não é pra ela aquilo. É sim. E não quero também criar preços lá em cima pra que aquelas pessoas que realmente precisam não seguirem, entendeu? Não se abrirem e acreditarem que não tem possibilidade e oportunidade pra elas. Tem sim. Então, eu tenho atendimentos e serviços a preços variados pra eu poder buscar todo mundo desse nicho de autoestima e de autoconhecimento. que entende que precisa disso, que sente-se tocado pra fazer isso e que às vezes encontra objeção, obstáculo no preço. Então, eu tenho vários tipos de produtos. E cada um que a pessoa interage, assim, se joga, ela vai crescendo. E nada impede daquela que começou com 18, daqui seis meses, daqui um ano, tá fazendo o de 400, o de 900, o de 5 mil, o de 7 mil, entendeu? Eu tenho meu atendimento individual comigo e ele é... eu sou master coach, né? Então, assim, no dia de hoje é isso. Eu digo pra você, você tem duas opções. O caminho do amor ou o caminho da dor pra escolher, pra crescer e aprender e ser melhor. E é você quem escolhe. Espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração.